Você tira ou não tira o boné para Marta Suprici? Eu tiro. Foi uma grande prefeita em São Paulo, independente dos caminhos que tomou depois, mas ela fez céu, fez bilhete único, fez corredor de ônibus, fez vai e volta, uma prefeita que olhou para a periferia da cidade, então tiro meu boné para ela sim.